Dário Leite, Guaratinguetá e Santo André. Cruzamento do Leandro, Renato Peixe marcou o primeiro do Guará. E aí o Nenê chutou forte, aumentou 2 a 0. E o Borebi? Borebi aproveitou a sobra na cabeçada e diminuiu. 2 a 1. Aí veio o Everton, que você vai ver agora cobrando falta, e fez o terceiro do Guaratinguetá. 3 a 1 em cima do Santo André. Agora um lance triste, olha aí, o William do Santo André fraturou a perna nessa dividida com o Júlio César. A imagem é forte, a imagem é forte e a dor deve ser 10 vezes mais forte. Lamentável.